Sim. Tudo ótimo também. Vamos fazer um bate-papo aqui, né? Pra gente contar um pouquinho como é que foi esse processo de coach, o que que tu buscou inicialmente, o que que te fez buscar, né? Uma ajuda através de uma metodologia de coach e como é que tu tá te sentindo agora ao final aí das nossas sessões. Então, deixa eu te perguntar, como é que tu me conheceu? Então, eu te conheci através da indicação de uma colega diretora, né? Que me convidou pra assistir uma live que tu ias fazer pra ela e pras consultoras dela. E ela me mandou o convite e eu não sabia quem era e eu vou assistir. Vou assistir e aí no final descobri que era a Andresa, que era a coach, que eu já tinha ouvido falar e que eu tinha muita vontade de conhecer e fazer esse processo. Tá. E o que que tu buscou, assim, inicialmente, né? Quando tu disse, ah, quero um coach. O que que tu queria mudar na tua vida, assim, no teu comportamento, Ana? Num primeiro momento, é desenvolvimento pessoal e o crescimento no trabalho, né? Na minha carreira também. Aprender e desenvolver isso. E ao longo do processo, a gente viu que pra que eu chegasse a ter os resultados que eu queria no meu trabalho, eu precisava mudar algumas coisas, né? Aprender e desenvolver e melhorar algumas coisas dentro de mim. Então, era realmente o meu desenvolvimento pessoal. no qual a gente atingiu, né? Tu percebeu que era algo interior, que era algo teu lá, das tuas emoções, dos teus pensamentos, que tu teria que mudar pra poder crescer no trabalho. Exatamente. Exatamente. E tu pode compartilhar o que que tu descobriu, assim, que te, ah, é isso que eu tenho que mudar? Sim, algumas crenças, né? Algumas crenças de infância, algumas crenças limitantes e trabalhar realmente a minha consciência, a minha consciência e o meu ego. Acho que foram as coisas, assim, que mais me impactaram, né? Porque a gente não tem a consciência de que precisa melhorar, que precisa cuidar disso. A gente só acha que tá tudo certo e, na verdade, vai furucando, vai mexendo, vai mexendo e a gente vai se impactando e vai vendo que, opa, como tu sempre dizia, às vezes a gente quer mudar o outro, mas o problema não é o outro. Não que a gente seja um problema, mas quem precisa mudar, primeiro somos nós. E, Ana, qual a crença, assim, tu lembra alguma crença que tu descobriu que te impactou, assim, que tu possa compartilhar, relacionado a ti, né? Que tu descobriu, assim, uau, eu tenho essa crença, né? Esse pensamento. Sim, eu tinha a crença da rejeição, né? Que isso me impactou bastante. E algumas crenças, e crenças limitantes relacionadas ao financeiro, ao dinheiro também. Mas a principal foi a da rejeição. Tu descobriu que tu tinha um vício emocional de te alimentar, assim, buscar situações pra te sentir rejeitada, é isso? Só pra explicar pra quem estiver ouvindo, assim, né? Que crença é essa da rejeição? Exatamente. Então, tinha que, às vezes, fazer algo pra ser reconhecida, pra chamar atenção, pra não se sentir rejeitada. E como é bom limpar isso da gente, né? Como é bom, como é bom. Tá, então, tu te sentia em algumas situações rejeitada, quando uma pessoa não atendia tuas expectativas, tu te sentia frustrada, rejeitada. E quando tu conseguiu entender isso, né? Te tornar-se consciente disso. Qual foi a maior mudança aí na tua vida? Em vários aspectos, né? Em várias áreas. Então, assim, tanto familiar comigo, com o meu trabalho, com os meus filhos, com os meus pais, com o meu marido, com tudo. No trabalho deve ser punk, né? Ainda mais que tu que trabalha com pessoas, que tá fazendo tudo em prol de ser reconhecida, é quase que uma escravidão, né? Exatamente. E é tão libertador tu não fazer mais isso, sabe? É tão, é como eu vou dizer, tu consegue trabalhar e, tipo, fazer o que precisa ser feito dentro do trabalho e, tipo, os resultados virem e, tipo, de uma forma leve, sabe? É bem como tu falou, sem ser escravizado. Porque, tipo, sabe? Parece que tu tá ali só na função de trabalhar, de fazer, de fazer, fazer. E se tu não fizer, e não vai dar certo, não vai, sabe? É restaurador, assim, é libertador. Eu me lembrei de uma situação que a gente conversou. Logo no início que eu te conheci, eu quero que tu conte um pouquinho isso, que é bem interessante. Porque agora tu falou, né? O fazer, o fazer, e eu me lembrei. Que tu não dormia à noite, né? Que tu tava sempre ligada, né? Que tu acordava, tu dormia à tarde, acordava de madrugada, porque tu tinha que fazer, 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 fazer. Como é que é isso na tua vida hoje, Ana? Nossa, é tão bom, é tão bom tu poder deitar e, tipo, deitar e descansar. Eu sou aquela pessoa que eu não tenho muitas horas de sono, assim, na noite, né? Mas as horas que eu durmo, eu deito agora, eu durmo, eu durmo tranquila. E eu acordo muito tranquila, assim. Ontem, né? Aquilo que a gente tava falando, como foi bom ficar o dia todo em casa, fazer almoço, assistir vários filmes com o marido, com os filhos, brincar. E, tipo, não me senti culpada, que era domingo e que, tipo, eu não tinha nem pego no celular e, tipo, Ah, eu não gravei nenhum story, eu não publiquei nada, porque eu tava em casa com a minha família e tá tudo certo. Hoje eu acordar, hoje, ontem, no caso, eu acordei, assim, com aquele gás, com aquela vontade. Era tantas coisas que eu tinha pra fazer, foi um dia tão bom, tão produtivo. Com as clientes, com as consultoras, em casa. Faltou tempo, porque tinham várias coisas que eu queria fazer. Mas, assim, trabalhei até um horário, parei, sentei, descansei mais um pouco, brinquei com as crianças, jantei. Daí, depois eu voltei a trabalhar mais um pouquinho, porque eram algumas coisas que eu queria fazer. Porque hoje eu vou estar fora o dia todo, então eu queria deixar pronto. Mas é libertador. É muito bom essa diferença, assim, de, tipo, tu acordar e a tua mente tá descansada. E tu conseguir pensar, ser consciente, raciocinar o que tu tem que fazer. De uma forma, sem se culpar, sem se sentir, sabe? Culpada, ah, eu não consegui fazer aquilo ontem. Beleza, eu não consegui fazer ontem, eu vou fazer hoje. E aí, tu começa a ver os resultados. Ana, me diz uma coisa. Se tu pudesse indicar o processo de coach pra alguém, né? Se tu pudesse, tanto que tu pode, né? Tu indicaria? Com certeza. Com certeza. Já tô fazendo isso, né? Com algumas, com as minhas consultoras. Eu indico, eu falo, ó, eu fiz. Eu faço, tô fazendo. Tive esses resultados, essa mudança, eu acho que isso vai te ajudar. Então... Compartilha comigo qual foi o maior ganho que tu teve, assim. Quando tu falou, ah, vou compartilhar com alguém. O que eu vou contar pra ela que eu mudei na minha vida, assim, que eu me tornei consciente. Qual foi o ganho? O meu... A restauração do meu casamento. Com certeza. Da minha família. Da harmonia na minha família. Ainda estamos num processo e tem muita coisa ainda a ser melhorada. Eu fico até emocionada. Mas, com certeza, é isso. Então, o teu maior ganho foi restaurar a tua família. Sim. Foi. Com certeza. Com certeza. Viver em família sem sentir culpada que não tá... Que hoje é domingo e eu não tenho que trabalhar, né? Sem sentir a culpa. Olha só que legal, né? Exato. De, tipo, ah, eu posso... Tipo, não vou pegar o celular, não vou ler mensagem, não vou gravar nada, não vou mostrar que tô fazendo isso, fazendo aquilo, não. Tô aqui com a minha família hoje, tô aqui com os meus filhos, vamos ficar em casa, vamos comer, vamos fazer comida, vamos assistir filme, vamos fazer pipoca, vamos brincar no chão. E tá tudo certo. E, tipo, amanhã é segunda-feira e eu vou estar ansiosa porque eu digo que segunda-feira é o melhor dia da semana. Eu adoro a segunda-feira pra mim trabalhar e como é bom tu acordar na segunda-feira descansada, né? Sem culpa. Tipo, ai, ontem... Meu Deus, ontem eu não trabalhei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Não, ontem não era dia de fazer isso, era domingo. Era dia de estar com a família, de aproveitar e descansar. E não tem preço, né, Ana, que pague isso, né? Porque eu posso estar muito bem no trabalho, mas se eu tô muito mal em casa, isso vai afetar o trabalho. Na verdade, nem existe um trabalho muito bem se a minha família tá desestruturada, né? Se eu não tenho um bom relacionamento com o marido, com os filhos, né? Porque tudo é uma... é sistêmico na nossa vida. Tudo tá em ordem, né? Trabalho, família. E já era algo que eu falava, que se tinha uma coisa que me tirava do prumo, que me fazia perder as estribeiras do trabalho, é quando, tipo, alguma coisa, tipo, com os filhos, né? Não tava bem, o relacionamento não tava bem, isso de certa forma me prejudicava, porque eu não conseguia fazer. Sabe, tipo, tu faz, vai empurrando e vai fazendo e tu tenta... e tu diz, né? E tá tudo certo, tá tudo bem, mas lá no fundo tu não tá... não tá tudo certo, não tá tudo bem e tu acaba nem conseguindo levar tua energia pra outras pessoas, tu não consegue. Tu não consegue te doar, porque tu não tem energia. Tu não tem, tu tá ali, né? O tempo tá vazio, né? Exatamente. O tempo tá vazio. Então tá, Ana, muito obrigada pela tua dedicação aqui do teu tempo comigo pra compartilhar um pouquinho da tua história com outras pessoas, né? E obrigado pela confiança, né? De ter aberto a tua vida, porque é um processo de confiança, um processo de coach, né? Confiar num outro pra poder mudar algumas coisas, né? Se tornar consciente. Gratidão por esse tempo aí que a gente conviveu juntos e seguir em frente agora, né? Consciente pra mudança. Eu que te agradeço por toda a paciência, né? E às vezes não é fácil, porque é o trabalho, tu tem que ir lá e tem que falar sério e tem que dizer. E às vezes, pra gente, não é muito fácil, né? Tipo, opa, uma pessoa estranha, né? Estranha, né? Uma pessoa estranha e falando isso e, tipo... Te fazendo enxergar com um outro ponto de vista, né? De vista. E como é bom isso, meu Deus, é extraordinário, tá? Tu conseguir ir, levar, como se diz, tu para, tu chora um pouco e daí tu começa a analisar. E eu acho que o mais extraordinário, né? Quando tu entende o que que tu ganha e o que tu perde. Quando tu faz ou quando tu não faz. Eu acho que em todas as áreas... Essa ferramenta marcou a tua vida. Essa ferramenta é extraordinária. O que tu ganha e o que tu perde. O que tu ganha se tu fizer isso, o que tu perde se tu não fizer, né? Então, em todas as áreas, para todas as pessoas, eu acho que é algo que... Muito simples, né? De você anotar, né? Como tu fez comigo, anota cinco pontos aí. Cinco situações, o que tu... Cinco coisas que tu perde, cinco coisas que tu ganha. E aí, o que tu ganha é tão fácil, mas o que tu perde dói, né? Porque a gente não gosta de perder nada. Então, é uma ferramenta, assim, extraordinária e que, meu Deus, muda. Muda a forma de a gente pensar, a forma de a gente agir, de a gente se comportar, né? Eu digo assim, em tudo. Em tudo. E os resultados positivos vêm, com certeza. É porque quando a gente se torna consciente, né? Daquilo que afeta o relacionamento, o trabalho, a mudança acontece. Todo o nosso problema, enquanto ser humano, é porque nós estamos inconscientes. Eu estou reagindo a uma situação, a um comportamento, sinto uma emoção e nem percebo o que eu estou sentindo. Nem paro para me olhar, para fazer uma ferramenta como essa, o que eu ganho, o que eu perco. A pessoa só fica ali, né? Os 95% dela, do ser dela, está lá no subconsciente, totalmente sendo uma pessoa que reage a tudo. E ela não fica consciente. Então, quando ela se torna consciente, ela muda. Porque, como tu falou, se eu vou perder algo que é tão importante para mim, né? Por que eu vou persistir agindo dessa maneira? E aí, a mudança começa a acontecer. Porque eu me torno consciente. O segredo é acordar. Eu gosto de dizer assim, que uma pessoa, antes de um processo de coach, ela está dormindo. Porque ela está inconsciente de muitas coisas. E depois ela acorda. Aquilo que nós estávamos falando da tua luz, né? A pessoa passa a se iluminar. E quando eu me ilumino, a luz vai entrando na minha vida, eu ilumino todos que estão à minha volta. Marisa, filha. Isso é tão bom, né? É a corrente do bem, né? É a corrente do bem, exatamente. Tu vai fazendo e as coisas vão acontecendo. E pessoas boas vão se aproximando e vão te procurando. E é bem... Nossa, é exatamente isso. E a gente consegue ter esses resultados em casa. É tipo, as crianças se acalmam. Todo mundo vai tendo mais paciência. E tipo, quando um está com menos paciência, a gente consegue dar uma equilibrada. Olha, não é assim, vamos lá, vamos acalmar, vamos pensar, não é bem assim, né? Isso está certo para todo mundo? Está tendo? Bom, não. Às vezes a gente só está agindo da forma que era propício para a gente, né? Então, é bem aquilo que tu falou. Mudar e todo mundo vai mudando e melhorando e desenvolvendo ao redor da gente. Então tá, Ana. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, tá? Um beijo. Beijo.